Bom dia a todas e a todos. Até porque nós somos defensores dessa contribuição e não falseamos o debate. Eu acho que nós temos que ter, como todos os outros setores, uma fonte de custeio. Nós temos que ter uma maneira de arrecadar fundo, tendo em vista que todos os outros setores têm essa prerrogativa. E não falseamos o debate. Agora, com especial esse debate, e concordo com os companheiros que me antecederam, nós estamos aqui nas duas casas, muito difícil, entendeu? Todos os dias nós estamos fazendo plantão. E o pior de tudo, nem entrar aqui dentro nós não podemos mais, tem dificuldade. Você tem que explicar até, rezar um terço nas portarias, tanto do Senado como da Câmara, para você vir aqui defender o nosso direito. Dizem que é a casa da gente, mas aqui, na verdade, nós somos vetados, nós somos proibidos de participar. Quando tem um debate desse, e logo de novamente ao senador, que está virando já uma rotina, uma rotina boa, nas segundas-feiras pela manhã, fazer bons debates aqui e de interesse para a sociedade, como este, que, na verdade, nós temos que fazer alguns ajustes. Primeiro, pela primeira vez, pelo menos aqui, da tirar a contribuição, eles colocam nós no mesmo pé de igualdade, pelo menos com o patronato, ele tira também do patronato. Então, seria interessante, o patronato também está falando aqui, o que ele acha, porque, no sistema confederativo, o patrão e os trabalhadores contribuem. E, geralmente, eles fazem algumas leis, e não duvido que essa modifique também para os patrões, na hora, tira a nossa e deixa o deles. É assim. Mas, assim, eu acho que nós temos que ser um pouco... Não que os companheiros aqui não são sérios, mas eu acho que nós temos que começar a apresentar os problemas. Primeiro, acho que já foi falado, mas eu acho que tem que enfatizar melhor, vai tirar e vai colocar o quê? A contribuição negocial. Está bom, primeiro exemplo. Nós não temos, no caso, os trabalhadores do serviço público, nós não temos negociação coletiva. Então, não tem taxa negocial. Não existe. Mas, nós nos vangloriamos para abrir um espaço que a CUT, os companheiros da UGT, os companheiros da Nova, todas as sete entidades, não está participando na CESP com lutas, nós fizemos um documento onde nós normatizamos a contribuição sindical e a taxa negocial. É isso. Então, pela primeira vez, nós avançamos nessa questão por unanimidade nas sete centrais sindicais. Por quê? Concordamos com a taxa negocial e negociamos e mantivemos a questão da contribuição que está na lei. Isso, eu acho que avança. Quer dizer, ou seja, você não mexe na Constituição, você não tira o que tem, não dá essa permissão e acrescenta algo mais na Constituição para garantir a negociação também. Agora, e outra? É uma ou outra? Não é as duas? Outra questão que eu acho que é bom a gente fazer, como é que vai ser feita a contribuição em algumas categorias? Não tem condição. E o projeto diz assim, ah, a exemplo do serviço público não é descontado. Não é verdade. O serviço público, municipal e estadual, tem desconto, sim. Não tem o federal. Quer dizer, algumas categorias federais, porque também tem desconto na contribuição no setor federal. Então, não adianta dizer que aqui a Organização Sindical dos Trabalhadores do Serviço Público não tem. Tem, sim. E agora? Isso é livre. As pessoas descontam se quiser. Então, não tem obrigatoriedade. É só escrever, ah, não quero, pronto, acabou. Não vamos mexer na fonte custeira. Quando todos os outros têm. Aqui, Paim, lembrou? Eu acho, Paim, que eu acho que você citou o caso do AB, eu acho que empresta o AB não precisa fazer faculdade. Nós temos que tirar a questão de fazer faculdade. Porque passar no AB, entendeu, é um outro problema. Então, é o seguinte, eu acho que todas, e são questões em entidades estatais, mas o sistema de desconto dos conselhos, regulamentador de profissão, todos descontam. Você não pode trabalhar sem pagar. E ninguém reclama, ninguém consegue discutir isso, ninguém coloca em debate isso. Inclusive, eu acho que eles deveriam estar aqui também, porque quando eles querem liberação sindical, coloca-se o nome dos conselhos, como representante dos trabalhadores. Que representante dos trabalhadores? Para nós, quem representa os trabalhadores é o sindicato. E eles fazem esse debate e ninguém coloca, eu nunca vi ninguém colocar patronato e ninguém consegue colocar o fim da contribuição dos conselhos reguladores de profissão. Agora, vamos, se eu estiver querendo discutir, vamos discutir tudo. Não vamos falsear o debate. E eu acho que tem que manter tudo, só para saber, antes de falar. Acho que tem que manter tudo e saber disciplinar os gastos com esse negócio. Acho que nós não sabemos disciplinar e acontecem muitas atrocidades. As contabilidades não são sérias. Eu acho que começar a disciplinar isso é melhor. Para onde estão indo todos os recursos dos trabalhadores? No nosso caso, vai para a luta, vai para a organização sindical e para a luta, sempre. Não temos nenhum problema de fazer esse debate. E a outra questão. Alguém tem ideia de como a gente vai tirar a contribuição, por exemplo, dos fazendeiros, do latifundiário? Essa é uma discussão que nós precisamos fazer. Quem é que vai fazer com que os sociados descontem dos grandes latifundiários, dos patrões, a contribuição do sistema rural? Se alguém respondesse para nós, nós ficaremos muito felizes. Porque não tem como fazer isso. E o que vive a luta do pessoal do campo é justamente isso. É a contribuição. E nós precisamos, para fazer a manutenção, para não defender a manutenção e aprovar um projeto desse, nós temos que fazer o seguinte. Nós queremos acabar com a organização sindical? Se for isso, aqui o projeto já tem um bom caminho. Mas, graças a Deus, já temos uma conversa boa com o senador José Medeiros, que sinaliza ouvir a gente. Eu acho que isso vai avançar bastante. E eu também, em público, quero saudar a iniciativa do senador de ouvir e já está caminhando uma contribuição que não seja mais para a destruição da organização sindical dos trabalhadores do Brasil. Por fim, gente, eu acho que é um tema assim, eu acho que nós temos que tentar organizar o sistema no geral. Eu falei aqui do serviço público, falei do financiamento, mas nós temos que tentar coibir as ações do Ministério Público, porque alguns fiscais, eu acho que eles chegam no sindicato, eles deveriam fiscalizar outras coisas também, poderiam fiscalizar o patrão, as fábricas, os fiscais têm um bom compromisso. Agora, parece que eles estão colocando os sindicatos como grupo principal, alvo de irregularidade. Tem coisas difíceis, tem realmente sindicatos, pessoas, entidades que não são sérias. Mas, haja visto o que nós tivemos que passar, em pleno século XXI, no Rio de Janeiro, para conquistar e colocar de novo os trabalhadores dos comerciários na mão, o sindicato está na mão dos trabalhadores novamente. Isso não tinha condição em outro momento. E teve uma ação importante lá dentro. E nós temos que começar a incentivar. Acho que nós temos que começar, enquanto centrais, a apontar qual o caminho. Ninguém tem que ficar ditando, pai, como se organizam os trabalhadores. Mas aí precisa da responsabilidade, e nós nos comprometamos, enquanto central, a discutir e apresentar isso por unanimidade das centrais sindicais. Nós não podemos ficar só no campo de confronto sem apontar alguns elementos importantes. Estatutos democráticos, contribuições de violação, contabilidades dos recursos. Nós, enquanto sindicalistas, temos que apontar qual a maneira para coibir esse tipo de ação que está acontecendo em todo o país e em alguns sindicatos irresponsáveis, que não têm compromisso com o trabalhador. Então, o desafio, acho que é este. Acho que o desafio que nós temos aqui é sentarmos, fazermos uma organização dentro dos trabalhadores e apresentar elementos importantes que venham a coibir algumas irregularidades ou algumas coisas que não é o sindicalismo sério que nós defendemos. Então, em suma, eu acho que saúdo, senador, pela iniciativa de fazer. Saúdo a CSPB, que foi uma das proponentes nessa ação de fazer esse debate. Porque eu acho que, antes de fazer sim ou não, contrário, favorável, a gente tem que fazer esses debates, debates ricos, onde a gente simplesmente podemos apontar elementos onde a gente amplie os direitos, onde a gente contém a manutenção dos direitos e das conquistas, e não simplesmente tirar sem colocar alternativa para continuar a organização e os debates sérios que nós temos que fazer no campo sindical. É isso, a contribuição do CTB. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, senador Paim. E vamos para o debate. Bem, esse foi o João Paulo Rebê, o JB, que falou pela CTB, reafirmando aí que não tem que abrir mão das contribuições dos trabalhadores. Miguel Salaberry, filho secretário de Relações Institucionais da União Geral dos Trabalhadores. Bem, senador Paulo Paim, companheiro Valerio da CUT, companheiro Moacir da Nova Central, companheiro João Domingos da CSPB, companheiro JP João Paulo da CTB, companheiros e companheiras nessa audiência. Senador, eu, como gaúcho, tenho o maior orgulho de ter um senador que não é do Rio Grande do Sul e sim um senador do Brasil. Um senador que pensa, que dorme, acorda, come pensando no trabalhador e que eu gostaria que o Senado Federal se expelhasse no senador Paulo Paim, da maneira que ele atua com o representante não só dos trabalhadores, mas da sociedade civil organizada. Senador, todos aqui falaram, já disse a CUT, colocou a posição, a Nova Central, a CTB, e eu gostaria aqui, senador, de dizer ao senador e ao senador Paulo Paim e aos senadores aqui do Senado Federal que, antes de querer acabar com a contribuição sindical, porque essa PEC do senador Bairro Maggi, ela pensa unicamente na classe patronal. Eu acho que os patrões estão de parabéns por ter um senador representante da classe patronal que quer extinguir, estipar os trabalhadores da sua representatividade. Aqui foi dito tudo o que se faz, como contribui. E eu gostaria, senador, de dizer ao senador e aos senadores de que a contribuição sindical ela faz aquilo que o governo federal não faz. Ela dá assistência de saúde. Um exemplo disso, senador, teria que os senadores visitar o Sindicato dos Comerciais em São Paulo, que é presidido pelo nosso presidente da UGT, companheiro Ricardo Patá, que tem um hospital bancado pela contribuição sindical, que, se acabar a contribuição ou ela ficar facultativa, vai acabar a assistência ao trabalhador, independente da representatividade política que tem o sindicato de base. Então, eu entendo, antes do senador Bairro Maggi fazer esse projeto de emenda constitucional, mas, constitucional, ele deveria se preocupar com a saúde, com a habitação, com o transporte. E ele vem se preocupar com quem? Com quem representa os trabalhadores, que são as centrais sindicais, as confederações, as federações e o sindicato de base. Nada contra. Ao contrário, eu acho que o senador que apresentou essa emenda constitucional, ele está de parabéns pela representatividade que ele tem da classe patronal. Mas nós temos aqui, no Senado Federal, um senador que pensa pelos trabalhadores, e não só pelos trabalhadores, mas pelas famílias dos trabalhadores. E acabar ou facultar a contribuição sindical é quem não conhece a estrutura do movimento sindical patronal e de trabalhadores. E mais, essa contribuição sindical que ele quer tornar facultativa, essa contribuição sindical, ela é uma parte dessa contribuição, ela serve para o Ministério do Trabalho, para a administração do Ministério do Trabalho. Que, pelo que eu vejo, ele quer acabar com o Ministério do Trabalho também. Hoje, trabalho em Previdência. Então, senador, a iniciativa de Vossa Excelência de fazer esse debate aqui, ela é muito salutar. Ele é muito salutar, porque aqui, pelas falas que já houveram, que tiveram oportunidade de falar, nós temos algumas divergências. E divergências que se tem quando se tem democracia. Quando não se tem democracia, ninguém tem a palavra, ninguém pode manifestar. E eu acho que, senador, nós temos que, não só aqui nesta Casa, mas também na Câmara dos Deputados, haja visto que foi instalada agora uma comissão especial para estudar o financiamento das entidades sindicais, e lá estão todas as entidades sindicais, quer de trabalhadores, quer patronal, no sentido de nós tentarmos uma saída, para que não sejamos pegos de surpresa a todo momento, como agora aconteceu há uns tempos atrás, quando se coloca jabuti em tudo que é medida provisória, em tudo que é projeto de lei que está lá em apreciação, tanto na Câmara quanto no Senado. Miguel, me permite um comentário até para ajudar? O jurídico aí pode também complementar. É tão vergonhoso o que eu estava fazendo de colocar, e normalmente quanto trabalhador, né? Eu não vi nenhum jabuti para defender trabalhador, que alguém colocasse lá e falasse, ah, o trabalhador vai ter, mas não. O que eles colocam sempre vai nessa linha. Mas o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir essa semana que daqui para frente não pode mais botar o tal jabuti emenda de contrabando. Para nós é muito melhor, porque 99% é contra nós. Agora, pelo menos, se quiser aprovar essa ou aquela lei, vai ter que apresentar o projeto e ir para o debate. O senador Guilherme, o jabuti que teve foi uma coisa importante. Participação no lucro e resultados. Foi instituído dentro dele o trabalho dos domingos e feriados. Então, o comerciário foi prejudicado. Uma coisa invertiu o problema. O senador e o deputado nem perceberam, tinha um jabuti enorme lá que detonou com toda a categoria comerciária. Eu ia chegar lá na decisão do Supremo, mas o senador já bem colocou. Então, veja bem, nós hoje, trabalhadores, nós temos uma representatividade, tanto no Senado, como no Congresso, como minoria, mas uma minoria representativa. Isso não quer dizer que tudo que é projeto que tramitar na Câmara e no Senado nós vamos ser derrotados. Precisamos, eu acho que nós estamos no caminho certo das centrais sindicais, no sentido dessa mobilização, desse entendimento entre nós, que as nossas divergências, elas ficam lá na base das centrais sindicais, mas no momento que se discute, como estamos discutindo hoje, um APEC que eu nunca imaginei que um senador pudesse apresentar um APEC olhando apenas um lado, só o dos trabalhadores, esquecendo que a contribuição sindical, ela também é dos empresários. E dos empresários, como foi dito pelo Valeiro, como foi dito os demais companheiros, eu não quero ser repetitivo nesse sentido, de que nós temos, nós, trabalhadores, nós, centrais sindicais, que aqui estamos representando a base, nós temos que usarmos, como temos esse grande líder, que é o senador Paulo Paim, como é os demais senadores que pensam pelo Brasil, que não pensam só pelas suas bases de representatividade, mas no momento que eles estão aqui nessa Casa Revisora, onde estão aqui no Senado Federal, eles têm que pensar que o movimento sindical é tão importante para os empresários, como também tem o movimento patronal, que é também importante para eles, empresários. Deputado, senador Paulo Paim, nós, da UGT, temos uma posição claríssima quanto à contribuição sindical. Até quando se pegar lá, e o Moacir falou muito bem da Constituição Federal de 82, de 88, essa Constituição que se diz que é uma Constituição, além de cidadã, essa Constituição, ela veio de encontro ao povo brasileiro. Mas, de outro lado, ela picou no momento que ela deu ao trabalhador, aquele que não, ao cidadão em geral, ter uma assistência médica, ter uma previdência sem nada contribuir. Ela pecou nesse sentido. Ali deixou uma regulamentação que jamais virá, como tudo que está no artigo 8º, está lá para ser regulamentado. Quase tudo ser regulamentado. E essa regulamentação nós não conseguimos discutir na Câmara e no Senado. Então, uma Constituição cidadã que veio para agradar todo o povo brasileiro, ela precisa de uma revisão imediata. Uma revisão no sentido de regulamentar o que não foi regulamentado. Nós temos problemas na saúde gravíssimo, por culpa dessa Constituição. Nós temos o problema da previdência social, por culpa dessa Constituição. Nós temos a coragem, nós temos que ter a coragem de discutir isso dentro das centrais. Não adianta nós ficar aplaudindo o governo. Nós temos que pegar a Constituição, fazer uma revisão nessa Constituição, porque não pode ser como está nesse momento. Vou concluir, senador. Eu entendo, senador. Nós estamos nessa discussão, essa discussão que já, segunda-feira aqui no Senado, já é prática, já faz parte de todos os nossos trabalhadores. Nós temos aqui, no presidente dessa comissão, no senador, essa discussão que se dá todas as segundas-feiras dos grandes projetos, dos grandes problemas que nós estamos enfrentando. O custeio tem que ser discutido. A contribuição sindical tem que ser discutida. Ela não pode ficar como foi dado na Constituição de 1988. Hoje nós temos a taxão do trabalhador. A contribuição sindical, nós temos a taxa assistencial, nós temos a contribuição confederativa e nós temos a taxa de associado. Então, nós temos, não podemos taxar, sobre-taxar o trabalhador. O trabalhador está cansado de contribuir. Ele só contribui, contribui, contribui e contribui. O governo está aí querendo colocar mais o CPMF, que é um absurdo o que estão querendo fazer, querem roubar mais ainda. Então, nós entendemos, senador, o caminho é certo. A UGT, agora, dia 5 de novembro, tem uma plenária nacional. Vossa Excelência está convidada, o nosso convidado de honra nessa plenária. Nós vamos entregar um documento, um documento importante, sobre o que nós pensamos da contribuição dessa PEC, essa maldita PEC 36, do senador, que eu já nem coloco mais o nome dele aqui, porque não merece esse prestígio da classe trabalhadora. Era isso. Muito bem, esse foi o Miguel Salaberry, filho, que falou em nome da CGT. Ele que é secretário de Relações da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Agora, para encerrar esta mesa, vamos para uma segunda mesa, fala o presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB, João Domingos Gomes dos Santos. Bom dia a todas e a todos. Bom dia especial às autoridades da mesa, a quem eu peço permissão para cumprimentá-los a todos, à mesa e ao plenário, ao cumprimentar o senador Paulo Paim, a quem eu sempre atribuo e faço questão de sempre dizer, em toda oportunidade, que é muito mais, Miguel, do que um senador gaúcho e muito mais do que um senador brasileiro. Ele é muito mais do que um parlamentar. Ele é uma verdadeira instituição de defesa dos trabalhadores e comprovadamente e alegremente aceito por todos os trabalhadores. Quero, inicialmente, constatar que já furaram minha colinha e meu roteiro. Todo mundo parece que fez o mesmo roteiro, mas não tem problema. Vou procurar ser bem específico para não ser repetitivo em algumas coisas. Mas antes, senador, eu preciso iniciar fazendo o reconhecimento e o agradecimento, mais uma vez, da atuação de V. Exª na medida provisória 680, que, finalmente, caíram os artigos 11 e 12, que eram nefastos, prejudiciais, historicamente, talvez uma das maiores invasões de direitos dos trabalhadores eram aqueles dois artigos, aqueles dois jabutis. E não fora, senador, a reação forte, dura, dramática de V. Exª, não teríamos, talvez, alcançado um consenso tão forte na Câmara. Aliás, eu quero aproveitar para fazer mais um reconhecimento. A atuação dos deputados Paulinho e do deputado Vicentinho, dentre tantos, foi fundamental, porque superaram suas divergências eventuais, partidárias, governamentais, seja o que for, e construíram para quase que um consenso. Naquele consenso, estava lá PSDB, PMDB, BR, PP, enfim, foi tudo construído e foi um momento muito bonito dos representantes, dos trabalhadores, que tão pouco protagonismo têm tido lá naquela Casa, mas um momento bonito em que, impulsionado pela energia emanada dessa Casa, do seu posicionamento, que repercutiu no Brasil inteiro, conseguimos obter aquela vitória lá na Câmara. E isso, senador, equivale a dizer que, mais do que nunca, o espaço privilegiado que tínhamos na Câmara do Deputado no passado, por exemplo, quando V. Exª era deputado, a Câmara do Deputado era o abrigo dos trabalhadores em geral contra essas bazelas que são sempre, são constantes, são cotidianas. E esse espaço tem se transferido para essa Casa. Essa Casa, essa Comissão e, particularmente, a atuação de V. Exª faz com que esses debates cotidianos de segunda-feira, como lembrou o JP aqui, que, aliás, não são debates que nós fazemos com tanta alegria, porque nós estamos sempre aqui na Defensiva, mas é um espaço de confiança, garantir que, pelo menos, serão discutidas as questões dos trabalhadores aqui nessa Casa. ao ser, portanto, procurar ser bem específico, senador, nós estamos aqui falando de agradecer e valorizar o debate dessa matéria e tem que valorizar, mas nós temos que fazer esse debate aqui com objetivo. Essa matéria, da forma que ela está, ela não merece ser debatida para procurar alternativa. Nós temos que ser específicos e impedir a rejeição, a rejeição pura e simples dessa matéria, por mais de um motivo. Primeiro, ela, agora, essa tentativa articulada, que tem dezenas de projetos que tramitam nas duas Casas Legislativas, todos eles procurando desmantelar, desmontar o movimento sindical dos trabalhadores. Nada se fala do patronato. Inclusive, quero até lembrar, viu, Valéia? O Valéia citou que cifras astronômicas que vão para as federações e confederações patronais, mas aqueles são cifras do sistema S. Além disso, eles têm a contribuição sindical, que é simétrica com a nossa forma. É a contribuição sindical mais o sistema S. E nada se fala em relação ao custeio do movimento sindical patronal. Também ela precisa ser rejeitada, porque agora acaba de ser instalado na Câmara dos Deputados uma comissão especial para discutir esse tema da forma certa, da forma adequada, uma comissão específica com a participação dos trabalhadores através de suas representações sindicais. Então, como é que, enquanto se cria um espaço correto, da forma correta para discutir esse tema, vem aqui simplesmente propor a revogação da contribuição sindical obrigatória. Não que tenhamos, não que fujamos do debate, do custeio como um todo, mas não dessa forma, porque agora, com essa ação, dá-se a impressão de que é uma hiena que percebeu a presa fragilizada e salta sob a sua jugular para o abate final, porque avança exatamente na parte mais sensível de qualquer organização, não apenas a sindical, que é o seu custeio. E vale dizer também, senador, que esse debate tem sido colocado de forma muito sorrateira. Todos esses projetos, a maioria desses projetos que vêm retirando direitos e conquista, agredindo frontal e brutalmente os trabalhadores, vejam bem a origem desses projetos. Nós temos o projeto apresentado pelo ex-senador Armando Montego, que hoje é relatado pelo senador Flecha Ribeiro. Temos um projeto que foi apresentado pelo senador Blairo Maggi, que é esse relatado pelo senador Medeiros. Temos um projeto de nosso interesse apresentado pelo senador Anastasia, que é relatado pelo senador Douglas Sintz. Eu queria, ao final, falar sobre essa questão. E sim, são vários. Em que são pessoas totalmente alheias às relações de trabalho, que não entendem nada da vida sindical. O Blairo Maggi é o maior pecuarista, o maior produtor de grãos do mundo de soja e ele propõe regulamentar a custeio da entidade? Ou seja, senador, existem umas eminências do mal que nós precisamos identificar aqui nessa casa. E uma tática que eles usam, que muitas vezes essas pessoas que apresentam esses projetos ou que relatam, principalmente que relatam essas matérias, como é esse caso aqui específico, muitas vezes não o fazem por má fé. O fazem por não entender da matéria, por não entender a dimensão e a extensão. Cito alguns exemplos. O caso do senador Flecha Ribeiro, que relatava um projeto que acabava com a contribuição sindical para os servidores públicos. Numa reunião, o senhor estava presente, foi o senhor que articulou a reunião, ele se mostrou um tanto perplexo com aquela repercussão, ele não entendia da matéria, tanto é, e faço aqui público um agradecimento à sensibilidade do senador Flecha Ribeiro, que estava com o relatório pronto para ser apresentado, retirou da matéria e fez o compromisso de fazer uma audiência pública lá naquela comissão e outra aqui nesta comissão para discutir melhor e de plano já deixou claro que estaria mudando o seu conceito para o seu relatório ao conhecer na matéria. Este... João Domingos, deixa eu me permitir te fazer uma interrupção, mas é no bom sentido. A gente sempre faz crítica aqui a esse ou aquele setor quando vem contra nós. Você deu aqui alguns exemplos positivos. Podíamos lembrar do senador Medeiros, que se propôs, eu sei que você vai falar. Temos que lembrar sempre, a gente faz crítica aqui, a gente, eu digo os convidados, quando algum sindicalista se posiciona contra, e no Parlamento se posiciona contra aquilo que entendemos adequado. Você citou aí, eu achei positivo, e ter essa coragem de citar, e ter coragem de criticar, que o Vicentinho e o Paulinho se uniram em cima de derrubar o negociado sobre o legislado. Isso é muito bom. Você falou agora mesmo, e eu tive alegria de participar também, desse movimento com flecha, que também atendeu a nossa reivindicação. E, com certeza, o Medeiros também. Então, me permita, numa demonstração de que a gente sabe reconhecer, mesmo aqueles que às vezes pensam diferente, mas que caminham do nosso lado, quando entendem e aceitam os nossos argumentos, com uma salva de palmas essa visão. Então, nós não somos donos da verdade, mas também respeitamos muito aqueles que sabem nos ouvir. E, principalmente, respeitamos todas as divergências, até porque essa própria matéria aqui da contribuição sindical é polêmica, até mesmo nessa mesa aqui. Respeitamos, mas há de se debater com conhecimento. Mas, mais surpreendente ainda, é essa matéria que nós estamos debatendo aqui hoje. O senador, o senador Pedeiros, também está com o relatório prontinho, acatando a medida, está aqui o relatório, prontinho. Mas, solitamos, mais uma vez, com o intermédio de V. Exª, uma reunião com o senador. E aí, detectamos mais ainda que, nesse caso aqui, especificamente, não havia má-fé. Existia uma indução por essas eminências do mal a que eu me referi. E eles escolhem parlamentares que, às vezes, provavelmente facilitariam para eles. O senador Pedeiros, ele é um funcionário público, ele é um trabalhador, ele é da Polícia Rodoviária Federal, ele faz sindicalismo ali, pertence à Federação Nacional. E é um homem-segue, viu? Exatamente, um homem-segue pertence à Federação Nacional das Policiais Rodoviárias Federal, nossa filiada, por sinal, e estava com o relatório prontinho, porque alguém, sei lá, usou desse perfil dele, imaginando que facilitaria passar a matéria. Na primeira reunião conosco, ele claramente deixou claro que ele não tinha ainda alcançado, talvez por falta do debate, porque estava relatado sem debate algum, não tinha alcançado a dimensão e o prejuízo que causa, inclusive a sua categoria. Os servidores públicos, particularmente os policiais rodoviários federais, que são das categorias mais mobilizadas que tem no Brasil, juntamente com a Polícia Federal, são os que mais careçam, que mais reivindicam instrumentos legais que garantam não apenas o custeio das entidades sindicais, mas que garantam o espaço do debate, que garantam a negociação coletiva, por exemplo. Então, são essas armadilhas que, muitas vezes, eu quero, mais uma vez, agradecer e parabenizar, se me permitam, assim, excelência senador Medeiros, chamar de companheiro senador Medeiros, porque é um sindicalista também, agradecer, mais uma vez, pela sensibilidade e de buscar, na sua categoria, de buscar nos seus colegas servidores públicos, buscar no apoio dos trabalhadores a correção dessa excrescência. Eu quero dizer aqui que é o mexer no artigo 8º, senador. É mexer no manto sagrado dos trabalhadores. O artigo 8º é o que alcança e regulamenta e que normatiza o universo das relações de trabalho, do patrão e do empregado, dos urbanos e dos rurais, dos servidores públicos e dos servidores privados. E foi uma das conquistas mais sofridas dos trabalhadores brasileiros. Quem atuou na Constituinte de 88 sabe o que eu quero dizer. O movimento sindical, as relações de trabalho no Brasil, as relações de trabalho, tem dois momentos históricos, que foi a CLT, em 1943, e a construção do artigo 8º, na Constituinte de 88. Então, é inimaginável, por isso que eu falo, nós temos que ter foco na rejeição, é inimaginável que toda essa Constituição caia simplesmente num parecer sem debate algum. Esse é o apelo principal que eu faço ao senador Medeiros, que rejeite. Nós não nos furtamos a discutir a matéria, nós reconhecemos que o custeio talvez possa ser melhor adequado à realidade atual, os meios de produção, os modos de produção, as consequências da tecnologia podem inferir uma necessidade de atualizarmos o modelo. Mas isso também já está sendo discutido. Nós tivemos duas reuniões com o Conales, que é o Conselho Nacional de Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho, um com as confederações, com o FST, que reúne 16 confederações e 306 federações, onde, dali, nós tiramos um primeiro projeto, porque uma grande praga que nós temos na nossa vida hoje é o Ministério Público do Trabalho, literalmente intervindo, interferindo, não, intervindo mesmo no movimento sindical, por exemplo, em relação à contribuição negocial. E ali saiu-se uma proposta, que inclusive é deles, que já passou pelas centrais sindicais, da criação de um órgão de autorregulamentação do movimento sindical. Não apenas do custeio, mas do próprio movimento sindical. Então, tudo isso está em curso. Por isso que não podemos nem sequer admitir, procurar alternativas, a não ser buscar a rejeição dessa matéria. Finalmente, senador, só para terminar, eu gostaria, nos mesmos moldes que o senhor tem atuado em nossa defesa, em nosso favor, pedir, interferir nesse projeto de lei apresentado pelo senador Anastasia, que propõe regulamentar a 151 em alguns pontos, principalmente na negociação coletiva. Esse projeto está sendo relatado pelo senador Douglas Sintras. E amanhã nós temos reunião com ele, às 14h30, me parece, às 14h30, reunião com ele, se pudessem, gostariam da sua presença, no sentido de permitir, mais uma vez, que se abra o debate, já está na fase de fazer relatório e pouca gente tem até conhecimento. E, para nossa surpresa, o projeto não é ruim. O projeto aproxima-se muito daquele projeto discutido na Câmara bipartite do Ministério do Trabalho com as centrais sindicais. E finalizo dizendo o seguinte, então, pediria ao senhor que intercedesse a nosso favor, mais uma vez? Não, o senador Anastasia... Douglas Sintras. Não. É o Anastasia. O Anastasia. É um senador de diálogo, eu tenho conversado muito com ele e já me comprometo de dialogar com os dois. Porque, às vezes, conforme de onde vem o projeto, a gente, de antemão, já fica contra. E você aqui fez um alerta. O projeto não é ruim. Então, se o projeto foi uma bela iniciativa do senador, vamos tentar ajustar o projeto e aprovar. Eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema de vice de iniciativa. Pode ser de Paulo, de João, do PSDB, do PP, do PMDB, do PT, do PSOL. Se o projeto é bom, eu estou do lado. E você me diz que o projeto é razoável. Vamos tentar dialogar com os dois para buscar uma redação que atenda o que pensa o movimento sindical. Alôcio e o JP, que é o marco. Só ajudando, contribuindo, senador. Ele pega muitos elementos da 287, que o senhor relatou. Então, acho que dá para a gente fazer um bom trabalho, lembrado muito bem pelo presidente João Domingos. Aliás, eu diria que ele pega quase 80%. Por isso é que é bom. E vindo do lado que vem, fica mais fácil a gente negociar. Aqui nós já sabemos como está. Se tiver um projeto razoável, talvez possa. E, finalmente, agora, só para descontar o tempinho aqui, é dizer que essa questão da contribuição sindical, eu quero oferecer como exemplo como o debate resolve. Já foi citado pelo JP, mas queria especificar mais ainda. A Câmara Bipartite do Ministério do Trabalho, que é governo e servidores públicos das três esferas e dos três poderes, nós estamos debatendo a regulamentação da Convenção 151, onde é um tripé, a organização sindical, o direito de greve e negociação coletiva. Ali, na parte da organização sindical, na parte do custeio, nós construímos um projeto de consenso de todas as centrais. Todas são todas mesmo, até algumas que não são reconhecidas como a com lutas, nós debatemos com elas também. Então, o projeto já foi consensuado entre as centrais, já foi consensuado também com o Ministério do Trabalho, representado pelo Secretário de Relações do Trabalho. Então, através do debate, nós resolvemos a questão do custeio no setor público, ou seja, nós queremos trazer esse tipo de debate e lá foi o seguinte, a contribuição sindical é universal e compulsória e por isso ela é atacada. A CUT e outras centrais defendem a contribuição negocial, que também é universal e compulsória, as diferenças são de índices, etc. O que nós concluímos? Hoje, a contribuição sindical, ela significa mais ou menos, se considerarmos o 10º salário, 2,75% do salário anual do trabalhador. E a contribuição sindical é 12%, só que acabaria com essas outras contribuições. Então, são duas propostas razoáveis e que coincidem, que convergem. O que nós acordamos? Que valem as duas. O sindicato escolhe ou faz a contribuição sindical, que é um percentual menor, mas tem outras contribuições, ou faz a negocial, que é um percentual maior, mas elimina as outras contribuições. Então, é assim, é o diálogo, o diálogo da forma que se faz nessa Casa, da forma que se faz nesta comissão, é que se constroem soluções e não da forma subrepetícia, muitas vezes covarde, como tem sido alguns projetos. Não é o caso desse. Muito obrigado, senador, obrigado a todos.